Pessoas falaram que organizadores de camarote não querem devolver o dinheiro, já que não teve a Copa Vela aqui em Paulo Afonso. Você sabe muito bem que não teve, por conta que não retiraram as baronesas lá do Balneário Prainha, mas esses donos desse camarote não querem fazer o reembolso das pessoas que pagaram para curtir a Copa Vela. Mas infelizmente não teve a Copa Vela e eles estão se sentindo prejudicados. É essa matéria exclusiva que você vai acompanhar agora na íntegra aqui no seu Jornal Primeira Edição. Reportagem Chico Sabe Tudo está aqui no Fórum Adalto Pereira em Paulo Afonso, no acampamento Chesf, onde eu vou conversar com a dona Paula e o senhor Adilson. Que eles estão se sentindo lesados. Por qual motivo? Bom dia. Bom dia. Então, a gente comprou o ingresso, as senhas do camarote absoluto e foi cancelado, como todo mundo sabe, foi cancelada a Copa Vela. Eles publicaram na página deles que ia acontecer a devolução no dia 28. fomos ao ponto que eles indicaram que, no caso, a escala moda. Chegamos lá, a escala nos informou que não tinha dinheiro algum, que eles ainda não tinham levado dinheiro. A gente entrou em contato com eles, eles falaram que ia ver isso aí, publicaram uma nova data, no caso, dia 5. Fomos novamente à escala e nada de dinheiro. Entramos em contato com eles, no caso, eu falei com ele ontem, o Clécio, ele disse, no caso, eu falei com ele na sexta-feira. Aí ele me prometeu que na segunda-feira eu poderia ir lá, após as 16 horas. Liguei para ele, antes de ir às 16 horas lá, ele disse, não pode ir lá, que o menino está indo lá, colocar o dinheiro e ele vai devolver o dinheiro de vocês. Cheguei na escala, tinha uma galera lá e nada de dinheiro. Esperamos e esperamos, tentamos entrar em contato com eles e nada, nada. Então, eles estão fazendo a gente de palhaça, a gente não está querendo nada demais, a gente está querendo o nosso dinheiro de volta, porque para a gente comprar, a gente não comprou. O mínimo que eles tinham que ter era um respeito com o cliente, devolver o nosso dinheiro. É simples, essa situação não era nem para estar acontecendo, para falar a verdade. Porque se a gente tivesse chegado lá no dia 28, que foi a primeira data, e tivesse o nosso dinheiro, nada disso estaria acontecendo. Mas está parecendo que eles estão levando em banho-maria, levando em banho-maria para a gente perder o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é suado. A gente trabalha, tanto que tinha uma galera grande lá ontem. Só que não pode vir, a gente está aqui representando. Tem um grupo, a gente já vai procurar saber o que a gente tem que fazer juridicamente, saber se é aqui, se é em uma delegacia. Porque está parecendo que eles não vão dever o nosso dinheiro, porque se quisesse, já tinham feito. Aí vocês estão aqui no fórum para tentar resolver esse problema, que deveria ser resolvido amigavelmente. Isso, se a gente comprou uma coisa, a gente quer exufruir disso. Se a gente não teve a festa, então o dinheiro não está na conta de vocês, devolvam. Não tem burocracia nenhuma. O dinheiro não já está na conta, devolva. Porque a gente não precisa estar brigando. Aí faz a gente palhaça, subindo e descendo. Conversa com vocês, vocês respondem, mas quando vocês se invocam, não respondem mais ninguém. Por quê? Não querem devolver o dinheiro. Seja honesto, por favor. Esse dinheiro é quanto? Foi 280 reais. Cada pessoa? Cada pessoa. Aí vocês tentaram, de todas as formas, resolver, indo lá na casa ou foi só por ligação? Ligação, mensagem no WhatsApp, porque eu tenho provas no WhatsApp da conversa dos dois, de Clecinho e de Neto. E um joga para o outro, fica aquele negócio, não converse com o Clecinho, o outro não converse com o Neto. E isso fica, um jogando para o outro. Aí quando a gente se invoca para falar um monte de coisa, eles acham ruim. Mas eu fiquei sabendo que teve uma parte do pessoal que recebeu esse dinheiro. Teve sim. Foi porque um grupo se reuniu, foram na rádio, quando chegaram lá, iam denunciar, fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. Aí eles foram e tomaram iniciativa. Não, na quarta-feira a gente vai devolver esse dinheiro. Pronto, chegaram lá e devolveram só esse grupo e o outro povo. Não recebe não, a gente também não pagou não, é? A gente pagou da mesma forma. Muita gente falta ainda receber? Muita gente, muita gente. E até fica chato para a gente também, estar indo no local, no caso a escala, estar cobrando uma coisa que é nossa, que não precisaria acontecer isso aí. Que era simples, eles chegavam lá, deixavam o dinheiro na escala, você ia chegando, pegavam o seu dinheiro e ia embora. Não precisaria de transtorno algum. Aí fica um monte de gente reunido, atrapalhando até o ambiente de trabalho, dos funcionários lá, por uma besteira, que eu estou achando muita mal vontade dos organizadores, no caso o Neto e o Clécio, de fazer essa devolução, que é uma coisa simples. Para mim é simples. Agora, recentemente, eu comprei também na minha cidade, tinha Léo Santana e outras atrações. Não foi nem dois dias, entrei em contato com o organizador, ele fez um pix para mim do dinheiro, de volta. É bem simples, essa situação aqui, isso, não precisaria de estar acontecendo. Essas pessoas, esses responsáveis, a pessoa encontra eles aonde? Para te falar a verdade, eu não sou daqui, eu não conheço muito. Já me mandaram o número, entrei em contato com eles e tal. Isso aí eu não tenho como te falar, porque eu não conheço, também eu não sou nem na cidade. Aí eu não tenho essa informação. O contato que eu tive foi na escala. Fui na escala, eles passaram o contato, a gente entrou em contato com eles, no ponto de venda, né? A gente falou com eles, a princípio eles dão a data, como eu liguei na sexta, falaram que era para ir na segunda, quando eu cheguei na segunda, lá não tinha. Liguei para eles, eles disseram, não, está indo um menino aí. E eles ainda falam que está indo um menino aí, e a gente fica lá esperando, perdendo o nosso trabalho e nada. E você acompanhando essa matéria que nós estamos fazendo aqui no Fórum Adalto Pereira, em Paulo Afonso, e essas pessoas só querem o reembolso. O que é que vocês falam, caso esses responsáveis estejam acompanhando essa reportagem que nós estamos fazendo aqui? É bem simples. Como eu falei, nessa situação não precisa estar acontecendo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, procurar saber os meios legais. Juridicamente, o que a gente pode fazer, caso eles não devolvam o nosso dinheiro. Porque o que está aparecendo é que eles não querem devolver. Porque se quisesse, lá dia 28, já estaria, já teria devolvido o dinheiro. Então, eu vou procurar saber juridicamente, aonde, se é aqui, se é numa delegacia, o que é que eu posso fazer juridicamente para ter meu dinheiro de volta. Quem comprou o ingresso a dinheiro, está difícil receber. Imagina quem comprar cartão. Porque a partir dos 30 dias, não tem mais a devolução do dinheiro. Não tem. Então, está difícil. Eles têm que ter empatia com a gente. Porque se você não quer para assim, não faz para os outros. Então, meu filho, devolva o dinheiro, né? Porque a gente não está sendo feito de palhaço, rodando para um lado e para o outro, para receber uma coisa que você diz, vem aqui, vem ali a pessoa rodando. Não tem condições. Algo ainda que você queira falar? Não. É um momento só. Vou procurar saber, né? Procurar saber o que legalmente, o que a gente pode ser feito. Caso não tenha um dinheiro de volta, né? Porque, para mim, parece que eles não estão nem aí para devolver o dinheiro. Então, eu preciso saber, juridicamente, legalmente, o que pode ser feito. Mas vou aguardar um contato, uma postagem na página deles, explicando. E, de fato, faça. Não é só postar, como postou dia 28, como postou dia 5, e a gente chegar no local e não ter o dinheiro. Quem quiser saber, é só entrar no Instagram deles, Absoluti. Está lá a postagem, que foi as datas que eles deram para receber esse dinheiro. E nada, ninguém recebeu nada. Só o pessoal que fez um... Juntou um grupo, começou a reivindicar também isso. Que a gente estamos certos, a gente está no nosso direito, a gente pagou por isso. Então, está lá no Instagram deles, um monte de gente reclamando a mesma coisa. Só que a maioria do pessoal trabalha, não tem condições de sair do seu trabalho para vir fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje. Então, por favor, devolva esse dinheiro da gente, que a gente trabalhou para isso. Obrigado por suas informações. E você acompanhou a Dilson e Paula, reivindicando os seus direitos, aqui no Fórum Adalto Pereira, em Paulo Afonso. Tiago Nascimento, repórter Chico Sabe Tudo. Primeira edição. E caso o Neto ou o Clecinho queira conversar comigo, sobre essa situação, eu estou aqui para ouvir também o outro lado. Se a escala modas também quiser falar comigo, eu estou aqui à disposição. Mas essas pessoas não podem ficar no prejuízo, segundo o que elas falaram aqui no jornal primeira edição. Tem que ter o reembolso. Cadê o dinheiro do povo? Eles estão na bronca. É algo fácil. É só fazer o reembolso. Que nem eles falaram aqui, no seu jornalismo verdade. Vamos aguardar novas informações para saber o que vai acontecer. Se vai devolver essa semana ainda, se vai devolver na outra semana. O que não pode é essas pessoas ficarem no prejuízo. E vamos aguardar aqui esses novos informes. Rapp Day Bar, Restaurante e Petiscaria. Esse é o restaurante que você tem que ir com toda a sua família. De quarta a domingo, vá comer no Pátio do Seasa. O Rapp Day Bar, Restaurante e Petiscaria agrega o bom atendimento com excelente opção de cardápio variado e requintado de quarta a sábado das nove horas da manhã até as quatro horas da tarde, hein? E nos domingos o horário que tem mais movimento abre cedinho das seis horas da manhã até as quatro horas da tarde. Temos o melhor cardápio pra você, caro telespectador do Jornal Primeira Edição. Tripa frita, picanha na chapa, bode assado, fígado acebolado, caldo de quenga, caldo de pinto, caldo de mocotó, caldo de dobradinha, cervejas Skol, Brama Skin, Itaipava, Heineken Devassa e muitas outras. Drinks com e sem álcool de várias cores e sabores. Temos um banco digital que funciona de quarta a sábado aonde você pode pagar suas contas, boletos, água, luz, pix, depósito, aceitamos, cartões, trabalhamos também com vendas de passagens aéreas, passagens de ônibus, fazemos recarga de celular e esporte da rodada pra você ganhar uma grana no palpite do esporte. Somos um shopping de serviços sempre com qualidade, higiene e responsabilidade, trazendo o melhor para os nossos clientes e amigos pagar suas contas, tomar aquela cerveja gelada, apreciar um bom petisco e almoço em um só lugar. ficamos localizados no pátio do Seasa, BTN3, aqui em Polo Forço. E o telefone para mais informações é o 075-98857-8132. siga o nosso Instagram que é rapday underline p.a rapday fazendo o seu dia mais feliz. E pra você pagar suas contas, seus boletos e tudo mais, nesse banco digital é de quarta a sábado, das nove horas da manhã até as quatro horas da tarde. almoço, restaurante, como você me acompanhou, é de quarta a domingo, tá certo? Vai lá no pátio do Seasa, aqui no bairro Tancredo Neves.